Eu morri, eu não tinha guarda-roupa. Onde? Aqui! Aqui na frente, cara! Aqui, eu tenho aqui! Olha aqui! Estou escrito esse maravilhoso que é escrito... E aqui eu não te acho. Posso te abrir? O que? Posso te abrir? O que? Ah, mano! Não tinha pra onde eu ia! A minha vitamina é prova que eu estou morrendo! Ah, achei um isqueiro no chão! Que bicho! Ah! Será que? Ah, é o Halt. Não, não, não Devolta, devolta Desista Essa canceta Ah, não, mano, de novo, velho Não, 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 não Bom pessoal, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Estamos aí, né Mais um vídeo aí para vocês aí de dois E hoje é um dos melhores momentos Porque, galera, eu tentei gravar Acho que uns três Uns dois, três speedruns de manhã Não deu certo, porque o Hout Apareceu todas as vezes Enfim É isso pessoal, esse foi o especial Eu espero que vocês tenham gostado Continuaremos a gravar Hoje eu também tenho aula Hoje eu vou entrar no horário normal Mas eu vou sair umas três E é isso pessoal Até o próximo vídeo Tchau